Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta live especial Amigos Forever 2022, ano 2. É uma live especial de fim de ano para a confraternização de vários pares, várias missas. E é um prazer muito grande ter todos vocês aqui participando, não é? Desta live maravilhosa aqui e a gente fazer a confraternização aqui no nosso final de ano. Então eu quero muito agradecer a presença de todos vocês nesta live Amigos Forever 2, ano 2, Amigos Forever 2022. Então agora eu vou chamar aqui a primeira dupla, não é? Que já chegou aqui e já vamos iniciar a nossa live que eu quero saber os presentes que tem por aí para ser abertos. Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui se Dona Leila Xusta já está aqui. Leila ainda não entrou. Eu queria que, primeiro para Leila Xusta e Carol Otto, eu queria que as duas me mandassem o convite para que eu possa iniciar a live com vocês aqui rapidinho. Leila, Leila, cadê você Leila? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Sim Carol, estou só esperando a Leila aqui. Leila, Leila, rapidinho aqui para a gente. Todos os pares já estão entrando aqui e eu tenho que dar sequência. vou chamar aqui, né, o primeiro par. Agora eu vou chamar o primeiro par. Boa noite, Carol. Boa noite. Tudo bem? Saudades de você, muito feliz. Seja muito bem-vinda, minha rainha. Boa noite, Leila. Oi, meus amores. Que gostoso. Que maravilha. Eu fiquei te perturbando hoje e perturbei a Carol. Forma nenhuma. A gente estava conversando, é muito bom falar com você durante o dia. Eu estava ansiosa, eu queria entrar logo. Não, e para segurar o presente lá sem abrir? Sim, sim. Eu deixei lá num cantinho. Me botei. Eu ficava, não, não posso, não posso. Nem o cartãozinho. Eu também, eu resisti. A parte mais difícil dessa live é realmente não abrir os presentes. Essa é a parte mais difícil. Como é que foi para você, Carol? Como é que foi para você, Leila? Não abrir. Ah, foi isso que a Carol disse. Eu cheguei assim, eu peguei. Ai, meu Deus do céu. Nossa, e veio uma espiadinha assim. Eu digo, meu Deus, o que será que a Carol aprontou? E tinha até um cartão fixado assim. Eu não li. Aí eu botei lá no cantinho do meu closet lá, sabe? Para eu não ficar olhando. Porque a tentação foi grande. Nós fomos bem organizadinhas. A gente se trocou rápido, né, Carol? A Leila foi gentil. Ela veio buscar aqui na minha portaria e já levou o presente. Então foi super facinho. Ela me facilitou muito a vida. Ai, eu não queria que desse errado. Porque eu ia viajar e eu digo, vai que esse pacote se perde. Não, pelo amor de Deus. Porque eu não sei como é que foi a escolha do Jô, né? É, mas assim, a Leila é uma pessoa super especial. Uma amiga muito querida. Uma amiga que eu quero estar sempre pertinho. Uma pessoa que tem uma energia maravilhosa. Então quando o Jô me passou, que seria a Leila, minha amiga oculta. Que legal. Eu também fiquei mega feliz, ultra feliz. Eu acho que o Jô escolheu pelos anos. Não foi? A Carol que me coroa, Miss Brasil. Então, foi isso, Jô? Foi isso, isso. Eu utilizei uns critérios assim. Aí eu digo, vai se encaixar essa dupla perfeitamente. Inclusive, após a sequência com vocês aqui, vem o ano de 94 com Valéria Pérez e Renata Bessa 95. Então tem uns quatro anos. Quanto faz para ver essa dupla? Eu estou morrendo de saudade das minhas amigas. A Leila, a Valzinha, a Rê. Não vejo faz muito tempo. Então é uma oportunidade que a gente tem de se ver um pouquinho. Trocar um carinho é muito bom. É mesmo, é mesmo. Muita saudade, Carol. Muito, muito. Aqui, eu estou homenageando vocês. Recebi esse presente lindo de aniversário. Vocês agora estão aqui comigo o tempo todo. Nossa, que luxo! Que bárbaro! Lindo pra vocês. No encontro do início de 2015, a Renata Bessa mandou esse quadro para mim, um presente aqui esse ano. Eu achei sensacional. Que amor! A Renata... Foi realmente um momento muito marcante, porque foi o ano que nós nos reencontramos, né? Depois de tantos anos, e conseguimos criar laços ainda mais fortes umas com as outras. Então, é um momento muito importante mesmo. Essa foto aí, Jujo. É verdade. Pena que eu não estou aí, mas na próxima a gente refaz essa foto com todas. Com certeza! Com certeza! Sim, agora vamos ao mais importante. Quem vai abrir primeiro? Eu! Carolzinha! Vai lá! Ó, vamos por ordem, então, de ano, né? Tá, isso. Boa! Você! Você! Vamos ao cartãozinho primeiro. Que é um dos mais importantes, né? É, é verdade. E foi com muito amor. Vou ler, tá bom? Tá. Lógico. Para minha amiga Carol, mega inspiradora, sempre com sorriso no rosto, olhar generoso, e shape top! Shape top, é, irmão! Essa mulher inspira, gente, em todos os sentidos. Feliz Natal, feliz vida, feliz sempre. Lá vi o Leila, Miss Brasil 93. Ah, amiga, te amo muito, ó. Te amo, te amo. Foi com muito amor que chegue para ti esse amor. E a escolha do presente foi muito difícil. Lógico que a gente pensou assim, o Jô disse assim, vamos trocar lembranças e tal. Mas, eu queria que fosse algo simbólico, algo divertido também. E para uma musa inspiradora como você, eu acho que você vai aproveitar. Peraí, já abri, foi falando. Ha, ha, ha! Hoje eu posso falar de incentivo para amanhã eu voltar para a academia. Então, eu amei. Nunca diria que você estava preguiçosa, nunca. Você não tem cara nem... Você sempre me inspira aquele levantado e digo, nossa, vou ficar aqui, né, Carol? Malhada, malhadíssima, linda. E mantendo essa tua tranquilidade que isso é a tua parte mais... Não sei. Passa tanto amor para quem está perto de ti e isso é lindo. Ah, obrigada. Ai, amiga! Agora posso abrir o meu? Pode? Ah, e vou ler o cartão também, tá? Com amor, olha que lindo, que doçura, querida amiga. Agradeço. Ai, meu Deus! É para ler tudo? Pode ler tudo? Pode sim, Leila. Agradeço a oportunidade de demonstrar um pouco de todo o carinho que sinto por você, minha amiga. Com todo o meu amor, desejo que você receba toda a energia desse colar e pedra de pátio sorrosa. que ele atraia todas as boas energias da amizade e amor. Desejo também que toda a energia da flor de lótus te traga a pureza do corpo e da mente. Amiga, que nossa amizade se fortaleça dia após dia. Amo você, Carol. Ai, amada! Eu te amo, Carolzíssima! Eu também, meu amor. Ai, que... Gente, tu sabes, né, o que eu gosto. Ainda mais quartzo rosa. Não, mas tem duas caixas. Gente, Carol, você é muito caprichosa. Meu Deus do céu, que doçura! Ah, lindo. Ficurioso, Ju? Sim. Ai, que lindo! Olha a minha cara. Quartzo rosa. Minha cor mesmo, né? Olha que lindo! Amei! E combina com a tua roupa de ginástica também, que é bem rosinha. Tem mais, gente? Não acabou. Ah, e a flor de lótus! Que linda! Que linda! Recebo e agradeço, amiga. Amei! Recebo e agradeço. Amanhã eu vou colocar e aí no... Eu vou te mostrar, tá? Como é que ficou a roupa. Tá! Depois tem que postar pra nos incentivar também. Lá os stories. Você comendo, malhando. Linda! Obrigada! Amei, amei, amei. Amei participar desse encontro. Você é muito especial, viu, Jô? Você é um cara, assim, que a gente te ama. Vamos fazer um... Vamos fazer um brinde? Vamos! Eu peguei uma água aqui. Também. Ih, vamos brindar. Ah, não! Não, peraí. É um brinde. Mas pode ser um brinde também. Ah, um brinde! Eu entendi um brinde, mas valeu um brinde também. Brinde também. Meninas, minha maravilha. Você faz um brinde aqui que eu acho que eu não sei fazer. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Mais um. Eu vou fazer mais um. Tá. Pronto, é registrado. Pontinho rápido. E maravilhoso. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Quero desejar um Feliz Natal, um ótimo 2023 para todas vocês e a família de vocês. E que, se Deus quiser, ano que vem eu estou me preparando para a gente se encontrar pessoalmente, chega de virtualmente e uma segunda vez, Jô. Que delícia! Obrigada. Que assim seja. Um ano espetacular para você, Jô. Para você, Carol. Com todos os sonhos realizados. Energia, luz, serenidade e, enfim, que seja completo. Exatamente, amiga. Então, é isso aí. Eu desejo muito amor, muita luz, muita saúde e que muitos encontros aconteçam para a gente se abraçar e trocar essa energia aí que a gente tem de sobra, né? Esse amor que a gente tem de sobra uma pela outra. É fato, vai ser. Em janeiro nós temos um encontro, né, dona Leila? Em janeiro temos um encontro. Ai, é! Logo que vamos começar o ano assim, ó. 30 anos! 30 anos do reinado de Leila Schuster. Carol não escapou, não. Por que Leila vai escapar, Carol? A gente vai deixar ela escapar, Carol? Nunca! Jamais! Não, não. Vamos comemorar. Tem que celebrar que isso foi uma dádiva mesmo. Tá certo. Um beijão, menino. Beijos, amores! Muito obrigada. Amo vocês dois. Vou ficar assistindo. Tá bom. Tá certo. Vamos lá. Tchau! Tchau! E aí, gente? Vamos que vamos agora. Nossa próxima dupla vem aí. Essa dupla agora vai pegar fogo aqui. Vamos chamar aqui Nossas meninas de 94. Nossas meninas aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. e vou... Olá! Tudo bem? Tudo bem, Valéria? Seja muito bem-vinda, minha rainha. Obrigada. Obrigada por você. É um prazer muito grande ter você aqui na série no canal no TV Miss Brasil Forever participando desta live tão especial. Não é? Com a nossa querida Renata Bessa. Falta! Renata! Não tô conseguindo lhe ver, Valéria. Ô, Renata! Tá escuro. Ô, tá quase aparecendo. Quase chegando. Pronto! Chegou! É porque ela está em Miami, Valéria. E a conexão, né? Ela está no evento. Alô, minha rainha Renata. Se você quiser... Se você quiser, pode sair e entrar novamente. Porque a conexão está travando aqui. E aí, Valéria? Olha, minha rainha, é um prazer muito grande ter esse contato aqui com você virtual. Espero que em breve seja pessoalmente você que no mundo tem uma grande história. Você foi nossa Miss Brasil 94, nossa beleza internacional 94. E é só alegria assim, poder rever você. Espere ano que vem, se Deus quiser, ouvir sua história, não é? E que você possa vir trazer pra gente como as meninas trouxeram. a sua trajetória, o seu percurso. Assim, deixar isso registrado. É uma homenagem pra você aqui na série TV Miss Brasil Forever. Eu achei encantador você passeando com a Renata lá na viagem, não é? E vocês tudo juntas. assim, depois de tantos anos. Foi maravilhoso, viu? Sim, foi maravilhoso mesmo o nosso final de ano. Foi incrível. Sim, sim. Ela tá dizendo aqui que ela tá com um probleminha na conexão dela. Deixa eu ver aqui novamente. Pra ela aqui, ela tava tão... Pronto, deixa eu ver novamente aqui. Mandei o convite pra ela. Vamos ver aqui como vai estar o comportamento da conexão dela agora. Oh, meu Deus. E ela queria tanto... Ah, ela aqui. Vamos ver se conseguimos agora. Minha linda... Consegue me ver? Sim, agora tá aparecendo sua imagem, mas tá congelando pra gente. se você quiser, você pode fazer o seguinte. Eu chamo a próxima dupla e depois eu volto a chamar você novamente. Pode ser? Tá, mas você tá me ouvindo agora? Legal. Tá, pode ser, Valéria? Eu tô me ouvindo. Pronto. Porque aí pode ser que ela reje a beleza lá e aí já fica melhor pra gente. A gente vai fazer novamente assim. Fica aí, Valéria. Não sai, viu? Você sai, mas fica conectada. Porque aí eu vou mandar o convite novamente pra você. Até a nossa Renata conseguir a conexão. Deixa eu ver aqui. Renata? Me perdoa, eu tô procurando outro lugar. É, tem que ver um ponto, Renata, aí que pegue e esteja mais forte o sinal aí do Wi-Fi. E aqui tá vindo a imagem congelada pra gente. Obrigada. Pronto, Valéria. Daqui a pouquinho eu chamo novamente você. E aí a gente vai dar sequência aqui. e eu chamo a Renata também. Aí você no zap já pode trocar uma mensagem com ela no whatsapp dela que aí eu tô aguardando aqui e ela restabelecer lá. Viu? Tá bom, minha rainha. Daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. ela congelou agora. Pronto, gente. Ao vivo é assim mesmo. A gente tá aqui sujeito às conexões. A nossa Renata Bessa, ela está em Miami e a conexão de Miami não tá muito legal. mas aí vamos chamar a próxima dupla aqui, tá? Vamos, vamos, é, convidar a nossa próxima dupla que já está aqui. e vamos lá, vamos, vamos. Pronto, já tô chamando a nossa próxima dupla, mandei o convite, que é o nosso querido Henrique Fontes e Andréia Reis, Miss Santa Catarina, 1985. Alô, Henrique, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Que bom. E eu quero lhe dar os parabéns, não é? Você é um campeão, coordenador agora, vencedor internacional na Miss Brasil. E Andréia. Olá, Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, queridos. Obrigado, obrigado, Josenildo. Em primeiro lugar, obrigado, uma felicidade muito grande, eu acho que é uma conquista de todos nós, né? Então, foi realmente maravilhoso e a Isa reinando tão lindamente e nos enchendo de orgulho e felicidade. Andréia, que bom te ver. Também, querido, saudade. Saudade também. Então, que coisa boa ter vocês aqui esta noite se confraternizando. Henrique foi o primeiro a escolher a primeira missa, Andréia, quando ele disse Andréia, eu fiquei meio estático na hora e eu disse que Andréia não gosta muito de live, não, será que ela vai participar? Eu pensei assim, e aí deu tudo certo, vocês viram esta noite. deu sorte, Henrique, deu sorte, viu que Andréia é difícil. A Andréia se tornou uma grande amiga, a gente se diverte muito, a gente pensa de forma muito parecida e troca a ideia sempre, dá risada e ela é maravilhosa. Quando você perguntou, realmente, foi assim, Andréia. Bom, eu levei um susto, né? Porque eu admiro muito o Henrique, o Henrique ser humano, o Henrique coordenador, o Henrique que tem um astral maravilhoso e você imagina, gente, a minha responsabilidade no meio desse jardim florido dele, né? Dessas myths maravilhosas de várias gerações que ele tem contato. Quando você me falou, José Nilda, eu fui lá dar uma olhadinha na live e ele falou, Andréia, depois ele fala Andréia, aí você falou, eu? Não, não é possível, meu irmão. Claro que sim, eu sou fã, além de tudo. Esse mundo místico... Teve um encontro muito bacana ano passado em Florianópolis, quando a gente foi com a Carolzinha para uma ação social promovida pela nossa Madrinha Séris e Carla Vedus, que também foram dias muito, muito lindos que a gente pode compartilhar. É verdade. E eu fiquei pensando, por onde o Henrique andará, né? Porque ele está... Eu não sei que horas ele dorme primeiro, Eu já perguntei isso para ele, mas ele tem um segredinho aí. Eu acho que ele vai lançar alguns produtos aí de... Eu acho que eu não durmo mais, porque eu juro para você que fazer Indonésia voltar, daí saber que eu tinha que ir para a Índia, ir para a Índia, ficar cinco dias e voltar... Até hoje eu ainda não acostumei com o fuso horário. Às vezes, três horas da manhã eu acordo, daí tem que assistir um episódio de Friends, alguma coisa assim para poder voltar a dormir. Está difícil, está difícil, viu? E a pergunta que não queria calar era qual estará, qual será, nesse momento, o endereço para eu enviar o presente para o Henrique, né? Essa era a grande incógnita, entendeu? Deu certo, deu certo, só que a minha confusão eu já vou explicar aqui, mas também a gente deu um jeitinho aqui e vai dar tudo certo. A gente já sabe, né? Então, o meu presente chegou na sua casa. O seu presente chegou, só que quando você tem uma irmã em casa, não tem essa de que vai ser surpresa na hora, entende? Porque você chega em casa, vê ali, eu falei, o que é isso? A Andréia te mandou. Marina, a Andréia te mandou significa me mandou? Isso. Então, eu teria que abrir. Bom, entendeu? Então, já estava aberto, já vi, achei maravilhoso, eu vou mostrar para vocês aqui. Está bem. São cinco livros, uma coleção de fotos incrível do Haroldo Paulo Júnior, ele que tem várias fotos, inclusive, com o Jacques Custot, eu achei fantástico, adorei. Já tem um lugarzinho aqui especial na biblioteca aqui de casa. Obrigado, viu, Andréia? Obrigada. O motivo desse presente foi que é um presente feito por um grande amigo meu, saudoso Haroldo Paulo Júnior, um dos maiores fotógrafos de natureza do Brasil e do mundo, que viajou o Brasil todo se dedicando à preservação do nosso meio ambiente. Então, eu achei muito legal te mandar esse presente, porque você é um estudioso da nossa cultura, do nosso meio ambiente, você que leva as mulheres brasileiras para representar o nosso país lá fora, vai valer a pena aí uma leitura, se conectar com... Você sabe que olhando as fotos, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso mesmo. Às vezes, você olha alguma coisa e vem uma inspiração, né? Uma inspiração. Mesmo em relação às místicas, estragotípico e tudo mais. Muito legal. Eu adorei. Amém. Obrigado. O que vocês têm em comum é tentar deixar uma luz pelo mundo mostrando o belo. E o Haroldo tinha essa ligação com a natureza. Ele não fotografava a natureza devastada ou esse tipo de olhar que também é importante. Mas ele sempre salientou a importância da gente mostrar para as futuras gerações e para nós a beleza que existe numa flor, num bicho, numa ave, na natureza em si para a gente não perder isso. Para a gente preservar. Eu acho que você também faz isso no concurso, né? Eu acho fantástico, André. Fantástico mesmo. A gente muitas vezes conversa sobre isso que hoje você liga no jornal e você só vê as coisas ruins, né? Exatamente. E você poder levar boas notícias, boas imagens, uma boa imagem do nosso país é algo muito positivo e necessário, eu diria. Então, a sua sensibilidade é incrível. Em algumas fotos, poucas fotos, eu estava no backstage vendo ele fotografar e fazendo trilhas e caminhando com ele. Então, foi de coração. De coração mesmo. Se torna ainda mais especial. Obrigado, viu? Imagina que... Então, e o presente do Andréia? Ontem, eu distraído aqui, fuso horário, não sei o quê. Primeiro, eu perguntei para a Séries, né? Séries, quando é que é o Forever's do Josenildo? Do Josenildo? Daí ela... Enrique, esse ano eu não vou participar que eu estou muito ocupada, não sei o quê e tal. Daí eu falei, Andréia, quando que é para mandar teu presente? Ela é amanhã. Aí eu fui confirmar ainda com o Josenildo, então eu estou com ele aqui. Então, eu vou abrir, na verdade, já está aberto para te mostrar. e te mando amanhã é um presente e uma lembrança, tá? Ok. Agora, da última vez que eu estava na Índia, eu queria que você tivesse uma experiência, digamos assim, indiana, né? E sendo a Índia a terra do... entre outras coisas, do chá, né? Eles produzem o chá e levaram essa tradição, inclusive, para a Inglaterra e outros lugares. Eu perguntei qual que era o melhor que tinha nesse lugar que eu estava e estou te mandando essa caixinha linda de madeira com um chá de ótima qualidade que eu espero que você curta muito e depois você vai me contar. E tem uma lembrancinha da Indonésia também, porque eu vou contar para vocês. No dia que a gente estava fazendo as fotos finais com a Isa, era madrugada e a Andréia entrou e a gente começou a conversar e a gente lá fotografando traje típico, tudo. Ela ganhou spoiler do traje típico e a gente contou a história toda, daí a gente trocou ideia e aí a Isa mandou uma mensagem para ela. Ela falou, o que você está falando? Daí eu expliquei, não, vou mandar uma mensagem para ela e mandou uma mensagem super bonita para a Andréia, né? Então, ela, de uma certa forma, fez parte desse momento especial. Então, até para lembrar da vitória dela, né? E de tudo isso, eu trouxe essa lembrancinha aqui, esse chaveiro lá da Indonésia, que vai junto com o seu presente. Amanhã ele está saindo daqui sem falta. Emoção, viu, gente? Imagina participar de dois momentos tão importantes, né? Está perto dessa luz, que é a Isa, que foi iluminada aí pelo Henrique também, que está levando o nome do nosso Brasil pelo mundo todo. E a minha conexão com a Índia, apesar de não conhecer, eu pratico yoga, Henrique. Então, vai estar sempre pertinho de mim na hora de finalizar a yoga e tomar um chazinho e lembrar de você, que está sempre no meu coração. E saiba que ela é mesmo muito especial, né? Ela é aquele tipo de pessoa que lembra das pessoas, que se ela vê que você está conversando com alguém, ela quer entender, quer saber, ah, mas quem é e tal. Então, ela é realmente uma pessoa iluminada que mereceu essa coroa, que trouxe para todos nós. E se Deus quiser que ela chegar em fevereiro, estaremos todos juntos comemorando isso. Que maravilha! Você está de parabéns, o sarrafo só faz subir, você sabe que tem outras Isas por aí que você tem que descobrir e a sua responsabilidade aumenta e que vem aí vários títulos internacionais descobertos por você, que você faz um trabalho incrível, seja no Miss Brasil Mundo, no Supra, no Grand, e você está colhendo o louro daquilo que você faz, que é a sua dedicação, seu carinho, sua paixão pelo mundo mesmo. Então, isso é... Chegou a sua vez, Henrique. Parabéns! Amém, José Nildo! Eu te agradeço muito pelas palavras e te parabenizo mais uma vez por esse trabalho lindo, esse resgate que você faz com as entrevistas, né? Aliás, eu vou até fazer uma perguntinha aqui rápida. De todas as lives que você fez esse ano, teve alguma pergunta, uma resposta de alguém que te surpreendeu muito? Olha... Está vendo como é bom? Teve! Pega também, ó! Teve, teve! Teve! Então, conta para a gente, vamos lá, uma. Não, é assim, eu achei, assim, a questão... Eu estava falando, né, com relação a Priscila Meirelles, na última live que eu fiz com ela, e ela contando da experiência que ela teve no Miss Brasil Universo, que ela se sentiu muito, assim, prejudicada por conta de uma pressão que fizeram com ela e que ela disse que não era as missis, era por parte de coordenação. Então, isso realmente foi uma informação forte, assim, que ela passou, quer dizer, ela trouxe um pouco dos bastidores daquele evento. Então, a gente pôde ver aqui e sentir um pouco através da narrativa dela. então, foi uma live, assim, muito produtiva, né, uma pessoa de... uma mistéria, né, que veio com a experiência dela e contou tudo, assim, e foi fantástico, assim. E tem outras e outras e outras, assim, que, assim, foi bem legal também, assim, né, cada uma... Inclusive, estamos diante aqui no Dia Internacional da Mulher, em 2023, dona Andréa Reis vai contar a história dela aqui para a gente, viu? Oba! Confirmado! E, Henrique, um presente que eu ganhei esse ano, nós, Misses do meu ano de 85, estávamos reunidas para mais um encontro de amizade, de carinho na Paraíba, recebidas pela Patrícia Rabiano de Paraíba. E quem chega lá para nos acompanhar durante um dia? Josenildo, nos deu a graça de sua presença. Que bacana! Que incrível! Maravilhoso! Maravilhoso! Inclusive, entrou com uma live ao vivo, lá, entrevistando todas nós. e eu adoro esse carinho todo. Estou aí, nessa foto atrás do Grupo Misses do Brasil, nosso primeiro encontro em São Paulo. Essa foto foi uma tela da Revista Caras, na casa da Renata Bessa. Esse grupo maravilhoso, né? Incrível! E eu não perco a live da Andréa, que eu já falei que ela tem que escrever um livro, não é nem só uma live, porque ela tem muita história bacana para contar. Muita merda! Vamos homenagear ela no dia 8 de março, se Deus quiser. A gente já está em compromisso. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, tem muita dupla que vai vir ainda trocar os presentes, mas foi um prazer, agradeço a vocês, desejo um Feliz Natal, um ótimo 2023, muito sucesso, muita paz, saúde e felicidade para vocês e para toda a família de vocês. Para você também, para você, Andréa, sua família e todos que estão nos assistindo aqui hoje também. Um beijo para todo mundo. Feliz Natal. Um beijo. Obrigado, Henrique. Agora vocês, maravilhosos. Vamos acompanhar aqui. Beijo, Andréa. Beijo, Andréa. Beijo. Eita, gente, vamos rapidinho para a próxima dupla aqui, o próximo par. Não podemos parar, porque tem muita gente boa hoje aqui na live. Então, vamos chamar elas. vamos convidar o próximo par, que não poderia disser. Boa noite, Jaque. Oi, Jô. Está achando que congelou. Você ou eu que congelou? Eu acho que foi eu aqui. Espera aí. Bom, eu estou mandando um convite para ela, seu par, Ivana Carla. Cadê você, minha rainha? Jaque, seja muito bem-vinda. Boa noite. Formamos par ano passado. Agora nós estamos separados, mas estamos juntos novamente aqui. E você com o seu novo par, Ivana Carla. Maravilhosa! Oi! Tudo bem? Tudo. Tudo bem, Ivana. Tudo também. Ai, que saudade. E aí, menina, há quanto tempo. Nossa, essa daí, olha, tem história para contar, você está até colocando jogos para enxergar ela melhor. Saudade. É muito, é muito sua fã, muito sua fã, Jaque. Ela disse que você faz parte da trinca de ouro dela de Misses. E quando eu comuniquei que você ia ser o par dela, ela pulou de felicidade, assim, uma pessoa encantadora igual a Carla. Nossa, Miss Brasil, beleza, Internacional 90, Miss Brasil 87. continuou a pena até hoje, né? Eternamente Miss. Ah, quem fala, né? Ah, maravilhão, gente. Eternamente Miss. Já estão me mandando um recadinho aqui, Silvia, beijo para você, saudades também. E aí, gente, mas que, olha que ideia maravilhosa, Jo. Mais feliz ainda, eu fiquei de estar aí de par com a Ivana. Sei lá, eu acho que ela vai gostar muito o presente dela, eu mandei fazer especialmente para ela, eu acho que ela vai curtir, eu espero que sim, e ela vai, com isso, ela vai lembrar de mim por um bom tempo. Tô curioso. Ah, eu também adorei essa tua ideia, Jo, porque realmente faz com que a gente tenha uma união, e que a gente tenha presentes, que a gente consiga lembrar da outra pessoa, né? E eu vou falar uma coisa, não foi fácil, de verdade, não foi fácil escolher presente para essa mulher maravilhosa. Eu me deixei assim, eu me deixei levar, eu entrei num lugar, eu falei assim, não, eu tenho que procurar alguma coisa que me remeta a ela, né? E sair daquela mesmice, eu queria alguma coisa divertida, alguma coisa que me lembrasse ela. E ela é uma pessoa muito ligada, espiritualmente falando, ao mundo. Então, quando eu bati os olhos no presente dela, eu falei, não, eu acho que é isso, eu acho que tem alguma coisa a ver ali, e também espero de coração que ela goste muito. É, você sofreu, ano passado, foi minha vez de sofrer, eu digo, que nem vou mandar para a minha rainha. E aí, foi. O ano passado, eu também mandei fazer para você, um especial para você, uma lembrancinha especial para você. Espero que ainda tenha aguardado, viu, Jo? Está aguardadíssimo, e está intacto, ali guardado o meu troféu. Então, nossa, mas assim, muito bacana. A pior parte é... assistir, né? Porque, com esse negócio da gente não conseguir se encontrar com tanta frequência, pelo menos participar de um momento como esse, a gente acaba vendo as meninas, saudade da Renatinha, que eu não consegui ver o rostinho dela, da Carol, da Leila, agora da... Ah, meu Deus, da... Andréa. Andréa. Da Andréa. Do Henrique. Então, mas essa galera toda que a gente vai acabar assistindo aí hoje, né? Mas, muito, muito legal mesmo. Muito obrigada, só tenho a agradecer a você por todo esse carinho que você tem com a gente, que se não fosse, se não fosse uma iniciativa como essa, seria mais difícil a gente se encontrar, realmente, você reunir todas essas juntas ao mesmo tempo, né? E eu vou contar um segredinho pra você, essa é uma das lives melhores do ano, das especiais do ano, assim, porque nós podemos nos encontrar aqui várias pessoas, vários pares, se confraternizar e quebrar o gelo, né? E agradecer a Deus por mais um ano, né? Que nós tivemos esse ano e é isso, gente. Pra mim, é super especial o sim de vocês também. Não é fácil organizar 20, esse ano, quase 60 pessoas, assim, porque eu estou com quase 20 pares por cada live, então eu ainda tenho mais duas lives, uma no dia 6 e uma no dia 13. Então, assim, é muita gente pra a gente organizar, mas no final acaba dando tudo certo. Agora, vamos deixar de papo aí, porque eu quero ver esses presentes aí. Ah, eu quero começar. Posso começar? Pode, pode. Na verdade, a embalagem dela chegou meio detonada. Pra não ficar muito feio, eu tirei da embalagem e veio nesse saquinho. Olha que coisa mais linda. Agora eu tô super curiosa. Veio até vermelho, né? De Natal. Obrigada, amiga! Agora vamos ver, já que ela falou que é a minha cara. Ai, ai, ai. Que eu tô muito conectada com a espiritualidade. Ela também sabe. Tá vendo? Me conhece bem. Agora vamos ver o que minha amiga me mandou. Ai, 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 ai. Se eu te contar... Não, se eu te contar, você não vai acreditar. O quê? Essa amiga que tá aqui, a Silvia, o filho dela comprou. E eu fiquei maluca. E ela vai até colocar um joinha aí, porque ela sabe. Quando eu vi, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero. Mas eu nunca comprei. Passou. Gente, olha isso. Olha isso. Não, eu amei demais. Você não tá entendendo. É um abajur de lua. Por isso que ela falou que eu tô conectada com a espiritualidade. Isso. Não é que eu vivo no mundo da lua, não. Mas é que isso daqui realmente, juro, olha, você não podia ter sido um presente mais assertivo. De verdade. Eu me deixei levar, Jaque. Sabe assim, eu fiquei pesquisando e eu me deixei levar. Gente, olha isso. Eu achei muito lindo. É um abajur. Ele toca de cores. Ele tem muitas cores. Ele é muito lindo. Ele tem um controlinho remoto que eu fiquei brincando. Ai, que demais. Eu vou, aqui, isso daqui é o pezinho. Eu vou ligar ele hoje. Ai, Ivana, que coisa linda, mas eu amei demais. Ai, que bom. Que bom. Não, sério. Eu tô babando. Muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada. A minha cara. A minha cara. Ai, que bom. Que bom que você gostou. Não podia ter sido outro presente. Não, ó, tô até montando o pezinho aqui, ó. Ai, que lindo. Olha só. Ele vai ficar assim. Muito demais. Ele também, eu sei que ele tem, não sei se é o bluetooth, alguma coisa assim também, que ele, eu nem fiquei pesquisando muito, né? porque... Não, e aí dá pra fazer cromoterapia, sabe? Trocando as cores. Nossa, mas assim, incrível. Amei, minha amiga. Nossa, nunca mais eu esqueci de você. Ai, que bom. Que bom que você gostou. Eu tenho tudo do meu lado. Viu? Gente, a parte mais difícil, né, Josi, é manter tudo fechadinho, ó. Tudo fechado. Eu olhava e dizia assim, eu vou abrir, eu vou fingir, né, que eu não... Oh! Eu falei, não, não dá. Então vamos lá, vamos abrir agora pra ver o que que tem aqui. Ai, que coisa mais linda. Vamos lá. Muito bem, embaladinho. Ai, que lindo, gente, a caixinha. Socorro. Ai, que lindo. Ai, ai, ai. Abre aí, vamos ver. Acabou o suspense. Ai, ai, ai. Não, e olha o que que tá escrito aqui, né, gente? Ó, vocês conseguem enxergar ali? Sim. Eternamente, Miss Ivana Carla. Ai. Ai, 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 meu Deus, que coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus. Como é que eu vou mostrar agora tudo isso daqui? Tudo personalizado, gente. Olha, tudo com nome. Ai, cartãozinho de visita. cartãozinho de recado, etiqueta adesiva, tudo com seu nome. Que coisa mais linda. Olha, ai, os cartãozinhos. Gente, que coisa mais linda. Feito especialmente pra você. tudo personalizado, tudo, 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 E tudo cheio de coroinha, né? Muito lindo. Lindo, 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 Onde? Conseguem ver? Sim. Olha, que coisa mais linda, gente. Ai, obrigada. Que lindos. Que lindos. Que lindos, lindos. Obrigada. Maravilhoso. Não vejo a hora de te encontrar pessoalmente novamente. Ai, também, muito. E tem mais um monte de bala aqui, mais de coisinhas. E é maravilhosa, né? Olha que lindo. Ai, vocês não estão eternizadas aqui, ó. Tô todo dia com vocês aqui agora, tá vendo aqui? Que lindas. É, eu vi, olha lá, que lindas, ó. Que lindas. É uma bela memória, viu? Muito bacana. Verdade. Nossa, primeiro encontro, belíssimo. Meninas, eu quero agradecer a vocês, assim, a participação de vocês, no segundo ano da live Amigos Forever. E foi bom trocar de pares, assim, porque novas experiências, novos presentes, assim. Eu acho que cada lembrança dessa que a gente ganha, que troca um com o outro, é o que vale, é a intenção, é a questão da, de você ter tido a boa vontade de se confraternizar. Eu acho que isso é que é o mais, independente do presente, você teve essa vontade, assim, eu acho que já é dez, assim, vocês abraçaram a ideia e estou muito feliz aqui com essa live Pegando Fogo, a primeira live do Amigos Forever 2022. Ah, eu quero deixar, eu quero desejar para vocês, para a família de todas vocês, um feliz Natal, um ótimo 2023, com muita saúde, muito sucesso, e que vocês cada vez mais brilhem, porque vocês são estrelas do nosso Brasil, nossas missas, eternas missas brasileiras. Obrigada, Jô, te desejo um Natal muito iluminado também, um 2023 muito rico em alegrias e felicidades, em pessoas boas do seu lado, muito amor junto com a sua família, o que a gente puder te oferecer de melhor, todas nós tenho certeza que faremos isso por você, porque o carinho que a gente recebe vindo de você é muito grande e isso daí não tem preço. Então, a gente sabe, a gente respeita, a gente admira e a gente também quer retribuir. Muito obrigada por tudo que você faz em nome de todas nós. Eu acho que as minhas palavras são as palavras de todas também e, assim, só tenho a agradecer. Ivana, maravilhosa, tudo de bom para você, meninas todas que estão assistindo, todo mundo que está assistindo a gente aqui, um beijo enorme para vocês, um ano de 2023 muito cheio de graça, alegria, cor e boas energias e um Natal muito iluminado para todos. Amém. Josi, obrigada, um Feliz Natal, um ótimo 2023 para todos nós, porque nós merecemos. A gente está vindo aí de uma sequência de coisas que aconteceram, mas tudo é um aprendizado, eu acredito muito nisso e um bom Natal para você, para a tua família, para todas as meninas lindas, maravilhosas e gratidão por esse encontro que você faz. Jaque, você sabe quanto eu te amo, quanto eu te admiro, você mora aqui, sempre. Obrigada, um beijo. Obrigado, meninas, um beijo para vocês, muito obrigado. e vamos dar sequência à live Amigos Forever aqui, eu vou chamar a próxima dupla, depois de Jaqueline Meirelles, Miss Brasil 87, Ivana Carla, Miss Brasil Beleza Internacional 87. A internet hoje resolveu dar uma patinada e vamos que vamos, mas nós vamos dar sequência à nossa live, assim, com certeza, é ao vivo, esperar as meninas se desconectar, elas estão conectadas ainda para mim e já já acho que cai a conexão delas para a gente chamar a próxima dupla aqui hoje na live Amizades Forever, já passaram por aqui Carolina Otto, Miss Brasil 92, Leila Schuster, Miss Brasil 93, tivemos a pequena entrada da Valéria Pérez, Miss Brasil 94, estamos aguardando a conexão com a Renata Bessa, a Miss Brasil 95 e temos ainda mais pares, assim, que a gente vamos chamar aqui e deu uma travada agora, as meninas, deixa eu ver aqui, eu não posso nem sair da live e entrar novamente para não perder a conexão, mas tem que aguardar, né, e quero lembrar para vocês que na próxima quinta-feira teremos uma live com a Cátia Oliveira, Miss Mato Grosso do Sul 1985, a Cátia vem contar a história dela, toda a trajetória dela no Miss Brasil 85 e não percam esta live, quinta-feira, dia 1º, às 20h30, né, aqui no TV Miss Brasil Forever. Eita, gente, tem que esperar esse sinal aqui, para vocês, está congelado também, para não, Valéria Pérez já mandou um convite para participar, estou esperando aqui, a Valéria já mandou um convite, tenho que chamar a Valéria e tenho que chamar outra pessoa também, mas dependo da conexão das meninas, Ivana e Jaque, se vocês desligarem o celular, eu acho que consegue derrubar essa conexão, porque eu não consigo chamar outra pessoa que está travou, com vocês aqui agora, se vocês desligarem o aparelho de vocês e reiniciar, eu acho que consigo liberar aqui a entrada para a próxima dupla. Por enquanto, eu não estou conseguindo a próxima dupla, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui chamar a próxima dupla. deixa eu ver aqui não estou conseguindo de uma travada, Jaque, deixa eu ver uma coisa aqui, não tem como, Jaque e Ivana, deixa eu ver uma coisa aqui, vamos ver aqui como é que eu consigo fazer aqui agora, deixa eu ver uma coisa aqui, oi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a conexão de Ivana e Jaque, que coincidência, a internet travou justamente na saída das duas assim e ela travou, eu queria muito não entrar assim, sair e entrar, mas eu queria dar sequência, porque aí ficaria legal para não ficar dois vídeos na live assim e a gente continuar, Ivana ou Jaque, não sei se vocês conseguem ver minha mensagem de ligar o aparelho e ligar novamente, eu não tenho nem como deslogar delas aqui, né, seguidores, como é que vocês estão vendo? Elas duas aparecem para vocês, ela está tão congelada, se vocês puderem me dizer, eu agradeço, se as nossas convidadas aparecem em tela congelada, né, mude e aqui Deixa eu chamar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vou fazer uma tentativa aqui, deixa eu chamar a próxima, não está aparecendo. Eu vou tentar ver se eu consigo chamar a próxima dupla, para ver se o Instagram já consegue aqui me liberar. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, eu vou sair, fechar a live e volto novamente para chamar as próximas duplas, porque está congelado aqui e aí eu não consigo chamar duas duplas. Eu não consigo chamar duas duplas. Só três convidados, ok? Somente três convidados podem entrar na sala. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minutinho, entrevistas acontecem. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, não tem jeito, eu vou salvar. Agora, agora eu consigo chamar a próxima dupla aqui, não é? E pronto, agora registro a saída das meninas. E aí eu consigo ver aqui agora, quem vai, eu vou chamar na próxima dupla aqui. Deixa eu ver aqui. Agora sim, eu posso chamar a próxima dupla aqui. E vamos lá. Novamente aqui. Pronto, eu fiz convido aqui na próxima dupla. e vamos aguardar se as meninas, elas vão chegar aqui novamente e vão... Como é que está a conexão das meninas aqui. Tá certo? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live da série. Amizade Forever 2022, né? Com os primeiros pares, né? Esse ano e vai ser muito legal aqui essa troca de mensagem, essa confraternização entre vocês, assim. E muito obrigado por vocês estarem aqui no canal acompanhando esta live, né? E vamos que vamos. Pronto, as meninas estão aqui, acho que, com problema na conexão aqui para participar. Vamos a nossa próxima dupla. Deixa eu ver aqui. Isso, vou agora chamar a próxima dupla. Giovana Reis, cadê você? Então, vou pular aqui agora a sequência. Vamos pular aqui. Vamos pular aqui. Vamos chamar aqui. Pronto, estou mandando o convite à próxima dupla. Diana, Diana Isortica e César Gamalho. Uma dupla de gaúchos, né? Meus amigos. Vamos lá, gente aqui. Boa noite, César. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Josi? Tudo. E aí, cadê a nossa rainha Diana Isortica? Ela está aqui. Já mandei o convite para ela. Para ela entrar. Obrigado por mais um ano que você está participando da série. Ano passado você estava com a Daisy Nunes. Esse ano com a Diana. E ambos gaúchos. Nossa, eu que agradeço o carinho que você tem pela gente aqui. É um prazer estar com você na tua live. Sim, sim. E um abraço aí para o povo gaúcho, né? Esta noite. Boa noite ao Rio Grande do Sul. E uma gente muito bonita, muito hospitaleira, amiga. E estou com saudade de Porto Alegre, né? Já faz uns sete anos que eu estive aí. Nossa, sete anos já que nós servemos aqui. Aliás, não, não. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Será que foi mais? Faz cinco anos já que... 2016. Faz cinco anos. Foi 2016? É 2016 que eu tive. Ah, é. Foi 2018 que o nosso anjo foi embora. Sim. Ok, eu vou mandar o convite novamente aqui para a Diana. Pronto. Mandei o convite para ela. Acho que agora ela vai entrar aqui novamente. Quero saber esse presente de vocês aí agora. Vamos lá. Diana, minha rainha. Nova Amoriz. Rio Grande do Sul, Mundo 84. Boa noite. Eba, boa noite. Boa noite. Oi, César. Vanderlei e César Gamalho. Tudo bem? Oi. Tudo bem, César. Tudo bem. Gesenildo. Coisa boa estar novamente com você. Sim, minha rainha. É muito prazer, muito satisfação. Sempre a gente está se encontrando aqui. E mais um ano, segundo ano na sua participação, né? Na live Amigos Forever. Amelizade Forever. Verdade. E um dia muito grande com o novo par, o César. E eu só tenho que agradecer a vocês, né? Quero desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês e a família de todos vocês. E que é uma satisfação ter vocês se confraternizando esta noite aqui, nesta live especial de confraternização do fim de ano. Amém, muito obrigada pra você também, Gesenildo, pra tua família, teu filho que esse ano se formou, que já recebeu o cartão lá no concurso da UAB. Parabéns, né? A família está de parabéns. César, que prazer estar aqui com você. Igualmente. Desencontra, pra gente se encontrar pessoalmente pra fazer a entrega do presente, né? Mas tudo bem. Valeu. A tentativa. Muito prazer. Valeu, sim. E agora vamos falar sobre o suspense. Primeiras damas. Com certeza. Olha só. Olha só o que eu recebi junto com o presente, Gesenildo. O lindo girassol natural, eu contei, tem 12 botões que ainda vão florir. Pode? Obrigada, Vanderlei. Que coisa mais linda. Eu amo. Então, o girassol representa você, o brilho próprio. O girassol é um astro que brilha pra todo mundo. Então, você, pra mim, é uma luz, uma coisa muito bonita. Obrigada. Eu também amo os girassóis, que os girassóis, faça chuva, faça sol e estão sempre sorrindo, né? Sabe, quando não tem sol, os girassóis se viram uns pros outros, né? Porque eles se iluminam. Sim, verdade. Ai, eu amei. Que bom. Que bom que eu sou. Pode. Pode começar. E vamos ver o presente, já? Pode. Vou abrir. Eu não abri, sou curiosa. Mas eu acho que eu e o César, mais ou menos, combinamos, né? Verdade. Como é final de ano, eu pensei em brindes, né? É, José Mildo, né, César? Olha que maravilha. Ai, eu amo o Carvigais. Olha só. Que bom. Mas vou brindar maravilhosamente. E brute ainda, que é a minha bebida preferida. Nossa, tem tudo, então. Acertou. Ai, muito obrigada. Vou brindar com a minha filha. Na verdade, a duas. Bom, agora a gente tem Natal, tem Ano Novo, dia 10 de janeiro eu faço aniversário. E eu dia 14. Dia 14 de janeiro? Eba, Capricorniano! Obrigada, César, pelo presente. Eu amei. Amei de paixão. Amei o girassol. Vai ficar aqui na minha sala de jantar, que é onde eu mais circulo durante a casa. Vai ficar me iluminando os meus dias. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu amei. Amei de paixão. Então, quando o José Nildo me escolheu você pra mim, perguntou quem eu queria pra ser minha par esse ano. No ano passado foi a Daisy, que eu também admiro muito a Daisy. E esse ano ele disse, a Diana vai ser a tua par. Eu fiquei super feliz, porque eu te admiro desde a época lá que tu foi a Raias Vecina. Inclusive, eu tenho recortes do jornal que eu te mandei, te lembra? Me mandou. Adorei, adorei. Todo motivo. Eu sempre fui muito fã de... Eu sempre fui muito fã de concurso de beleza, Raias Vecina, Broto, do Rio Grande do Sul. E o José Nildo nós conhecemos por acaso num evento do Carnaval. E desde lá, uns 10 anos, a gente não se largou mais e ele é missólogo. Então, adoro falar sobre missas e curtir, tenho muitas coisas guardadas. Mas foi um prazer ter você como o meu par. Muito obrigado. Ah, eu também. Adorei você, César. A gente vai ter que combinar o café e fazer um brinde com a espumante por aí, né? Pra gente comemorar tudo isso. Verdade. Então, vamos abrir pra você. Ó, meu presente, adorei também. Vou brindar muito no Natal e no Novo. Combinamos no presente. Eu quero tirar aquela foto que não devo tirar. Eu vou ficar te devendo essa, mas é tão corrido o final de ano, Vanderlei, assim, olha. É gramado, eu tenho minha família em Camacuã, a minha filha também não tá morando mais comigo, eu também passo algum, pelo menos de um dia pro outro, dois dias na semana eu passo com ela, né? Sim. E eu tenho minha vida, meus gatos, enfim. Agora eu tô programando e em janeiro eu vou pra Mato Grosso do Sul, vou pra Campo Grande, lá na casa da minha sobrinha, e em março eu vou pra Itália, viu, Gisele, Nilda, acho que eu vou passar uns 10, 15 dias na Itália em março. Dá passeada lá. Eu quero lhe dizer uma novidade, eu acho, eu acho, se tudo der certo, aí depois eu lhe digo em off, eu acredito que na última semana de maio eu devo estar indo pra Gramado, viu? Eba, meu convidado, meu convidado pra ficar na Pê, tá? Eu não sei se você já tem outro convite melhor ou não, né? Não, não, não. Então tá. Eu vou falar em off dessa novidade aí, que tá se desenhando aí. Aí, eu só vou fazer isso aqui agora porque tá se construindo ainda, mas eu acho que tem tudo pra dar certo e logo aonde eu vou parar em Gramado com você aí. Vai dar certo, sim. Me avisa, me avisa com antecedência, me avisa com antecedência, José Nildo, você sabe que eu logo o apartamento por temporada, é anuncio na Book, né? Aí, os dias que você ficar em Gramado, eu bloqueio os calendários. Tá certo, me avisa. Tá bom? Vou deixar, minha rainha. Olha, muito obrigado pela participação de vocês mais de uma vez esse ano, né? Nessa live aqui, que vocês, quero ter vocês aqui ano que vem novamente, enquanto eu puder fazer essa confraternização boa, gostosa aqui, que vocês gostem, é uma satisfação. Pra mim, não tem preço. Amei participar, eu amo sempre os seus convites, José Nildo. Não participo mais, às vezes, por falta de tempo. César, obrigada, viu? Amei meus presentes. Tchim, 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 ó. José Nildo, mais 12 botões. Eu vou ter por mais de um ano girassóis em casa. Maravilha, que maravilha. Coltei os botões, tem um lá embaixo, bem pequenininho, nascendo lá na raizinha. Tchutinho. Quero te agradecer, José Nildo, por mais essa oportunidade de participar do teu live, que sempre é muito gratificante pra gente. Muito obrigado por você existir. Tá certo. Obrigado a vocês, assim, um beijão, um abração pra vocês aí. Obrigada, César, obrigada, José Nildo, feliz ano novo, a gente vai conversando. Então tá, um beijo. Continua, linda. Obrigada, você é um gato. Obrigado. Vamos lá, vamos agora pra uma dupla muito querida, né? Lá de 1980, nós vamos chamar agora a nossa próxima dupla, quando a Diana sair. E é isso, gente. Olha, nós temos ainda aqui, faltando pra entrar, temos a Giovana Reis, Eline Augusta, temos a Loiane e a Ana Lúcia, e a Valéria Pérez e a Renata Bessa. Então eu já peço, nesse instante eu tentei convidar a Giovana Reis, mas ela não tá online. Então, Eline, se você estiver aí, já manda um zap pra Giovana pra ela entrar, porque só consegue entrar aqui na live quem está online, no verdinho, pra aceitar o convite. Tá certo? Deixa eu ver aqui mais ou menos como é que tá o panorama aqui agora, não é? Peraí, deixa eu ver uma coisa. A Giovana Reis não tá online na live ainda, não dá pra mandar um convite pra ela. Pede, Eline, pra ela mandar o convite. Pronto, você está online. Então, Eline, manda uma mensagem pra Giovana no zap dela, pra que ela mande um convite aqui pra eu aceitar. Tá certo? Deixa eu chamar a próxima dupla que vem aqui agora. Ah, deixa eu ver aqui a nossa querida Valéria. Ela vai voltar aqui rapidinho. A conexão da Renata. Minha rainha Valéria, seja bem-vinda novamente. E aí, Valéria, como é que a gente vai fazer com a nossa querida Renata? Deixa eu ver aqui. Sim, eu acho que ela entrou. Deixa eu ver aqui. Vou mandar o convite pra ela. Ah, tá. Ela tá aqui agora. Só um minutinho, Giovana, que eu vou chamar você e a... Ai, finalmente! Agora, finalmente! Boa noite! Boa noite, vai, Jo! Que alegria estar aqui com vocês. Agora, gente, mil desculpas, porque eu estava num evento e eu estava assistindo a live, tudo correndo bem. Quando eu fui entrar, aí a conexão parou, não sei porquê. Não entendo nada de tecnologia, não sei o que aconteceu. Agora são os meus cachorros latindo, gente. Colabora aí, né? Me ajuda aí agora. Tudo bem. Que maravilha! Tem aqui o ano de 94 e 95, juntas, se confraternizando. Passou aqui 92, 93. A Carol e a Leila. E vocês duas agora aqui. E eu dou ansioso aqui pra que você entrasse pra ver essa confraternização de vocês, né? Desde já quero desejar um bom ano novo, um Feliz Natal, com muita paz, saúde, harmonia, felicidade. Sucesso pra vocês, assim, meninas. Acho que vocês estão incríveis, incríveis. Sua família, trabalho, sua família também. Especial, muita saúde, paz, amor pra todos nós. Todos os dias da vida, sempre. Eu quero me agradecer no meu presente de aniversário aqui que você mandou pra mim, Renata. E esse cartão aqui, inesquecível aqui, tá certo? Só tá faltando prazo, né? Nosso presente aqui que está aqui. Daqui a pouco eu tenho que desvendar o presente aqui também. Agora é com vocês. Quero ver com você como é que tá a troca aí de vocês. Quero ver, Valéria, quero ver, Renata. Começa. José Nilda, eu te agradeço também e desejo já um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra você. Ares, a Rê também, Nelson. Obrigada. Linda, meu amor. Você que é meu amor. Foi tão engraçado. Foi tão engraçado. Sim, muito. Parece que é uma conexão, coisa de outras vidas. Não dá pra explicar. Tem certeza. A gente sempre tem o que a outra sente. É impressionante a nossa conexão. Eu mandei entregar o meu presente pra ela. Enquanto tava indo o meu presente pra casa dela, que eu tava em São Paulo esse dia, ela tava no mesmo lugar que eu tava. Então a gente acabou se encontrando. Olha que legal. Era pra gente se encontrar de qualquer jeito. Foi muita coincidência. Os nossos presentes se encontrando, porque eu mandei entregar e ela mandou entregar e a gente se encontrou inesperadamente em outro lugar. Foi muito incrível. Mas aí, guardaram o presente e não abriram? Como é que ficou a situação dos presentes? Não, foi difícil. Tá aqui, ele viajou comigo, trouxe assim com muito carinho, como se fosse um bebê. E tô aqui, fico colocando a mão, pensando. E às vezes eu mando foto pra Vá e falo, olha, você tá aqui comigo. Aí ela manda foto do meu presente lá com ela e fala, você também tá aqui comigo. Chegou o momento, né? Chegou o fim do suspense. Começa, Vá, você primeiro. E eu amei tudo a ver com você. Muito, muito obrigado. Ela me mandou... Só um segundo, eu vou ter que tirar minha cachorrinha da guitarra. Boa tarde. Tá certo. Cheiro muito bom. Muito bom. Valéria, é só assim eu consegui lhe trazer aqui no nosso canal, viu? Porque eu sou muito seu fã também. E se você me der a honra de ter a sua entrevista no que vem, vai ser sensacional, tá certo? Eu prometo a você que você... A Renata tá aqui torcendo também. Você viu a live dela. E eu espero contar também com a sua história aqui, que você faz parte da Missologia Brasileira. E é uma honra poder ver esse primeiro contato com você essa noite aqui. Tá. Vá, eu não tô conseguindo te ouvir. Não? É. Tá vendo? É, acho que você tem que aproximar mais. Pronto. Melhorou? Melhorou. E você é muito querido. Isso que eu tava falando, José Nildo. Eu e todas as outras pessoas, a gente tem um carinho muito especial por você. Vai fazer a nossa live, sim, com certeza. Tá certo. Então, vamos lá. Vamos acabar o suspense. Tá tudo reunido aqui. Tem um monte de coisa. Vem aqui, ó. Uma cidade. Seriosíssima. Eu amo o cheiro. A Renata. Então, vamos. E tem uma vela aqui, ó. Tá maravilhosa. E ela me mandou uma coisa personalizada. Eu achei muito lindo, muito delicada em minha casa. Então, tem que fazer isso aqui. Biscoito. Biscoito. É leite. Amei, amei. Amei. Aí veio também, ó. Biscoito. Biscoito, bicoito. Eu amo. Também, tem sprayzinha. E a dica dela. E uma ajuda. Eu vou usar ela com toda certeza. E... maravilhoso ter você em minha vida chega perto, pai chega pertinho ter você em minha vida é um presente de Deus tão maravilhoso que não dá pra escrever aqui em nenhum lugar nenhum basta ter a gente desejo a você e a toda a sua família saúde eu já sei o que está escrito mas tudo bem, o importante é você ter um pouquinho de mim aí com você e você saber que eu te amo muito eu sei, eu sei eu sei, eu sinto e você saiba também o meu amor por você é enorme, infinito e você é uma pessoa muito especial muito, muito, muito preocupa um lugar aqui dentro assim, você sabe você sabe muito e aconteceu voltou o meu cartão que foi pra você, eu mandei uma pessoa e acabou ficando no carro o cartão não tem problema depois você me manda eu vou querer vai ser o seu agora mas tá acabou a suspensa eu tô doida pra abrir tá, então, Alex eu sei que é um resultado muito especial isso daí viu não, vindo de você não podia ser diferente ai, que emoção nossa, gente que carinho tô vendo você fazendo embrulho aqui uau que lindo olha você é um dos melhores presentes que a vida me deu vá, te amo ai, que lindo lindo ela que pintou olha que lindo que lindo são verdadeiras obras de arte maravilhoso é uma obra de arte linda, linda amei vou falar uma coisa é isso amei obrigada pipoquinha todos os dias uuuh é verdade que eu como pipoca todos os dias ai, vá amei lindo amei é bom que tem a quantidade certa, né eu adorei e dentro você vai todos os dias então na hora da pipoquinha dentro de uma flor é uma flor você é você é carinho você é você é você é você é você é você é você também eu vou te dar depois tá quero agradecer por fazer parte da minha de uma forma tão intensa tá ouvindo? peraí vou começar de novo então tá quero te agradecer por fazer parte da minha vida de uma forma tão intensa desejo todas as alegrias desse mundo a você e ao nossa que o Natal de você seja muito abençoado e cheio de luz minha amiga tão querida te amo infinitamente eu também te amo amei obrigada eu quero esse cartão hein linda quando eu voltar pro Brasil a gente vai se abraçar e a gente se abraça pessoalmente obrigada por tudo obrigada por essa oportunidade por proporcionar esses momentos são especiais gente o que tá acontecendo comigo? acho que é emoção obrigada por sempre nos unir por sempre valorizar a nossa história você é demais Jo amamos você obrigada sim sim eu quero agradecer a participação de vocês aqui né no segundo ano desta live assim e que venham muitas lives de confraternização né é uma emoção que não tem preço né aqui é uma emoção real o presente é real a presença é virtual mas a emoção é real também então isso é incrível vale a pena quero encerrar a live daqui a pouco com a senhorita dona Renata Bessa que eu quero descobrir aqui o meu presente tá aqui ó ó que presentão aqui Valéria que ela mandou aqui ó ó o tamanho da caixa uau é o tamanho do amor hein é daqui a pouco vou acabar com esse suspense com ela depois das próximas duas duplas a gente vai encerrar aqui essa primeira live e é isso meninas muito obrigado né por essa participação de vocês assim muito feliz obrigada eu também obrigada então até daqui a pouco um beijo falo com você daqui a pouco obrigado por ter me colocado com a Renata muito obrigada agradeço vocês merecem lindas maravilhosas bom Natal bom Ano Novo bom Ano Novo bom Natal beijo já te chamo Natal vou assistir a live até o final você te chama um beijo beijo próxima dupla André Giovanna Reis e Eline Augusta deixar as meninas saírem aqui a conexão hoje na saída tá complicada mas nós vamos chegar e aí na sequência temos Wayana Yashi nossa Miss Brasil Mundo 80 e Ana Lúcia Bahia Miss Bahia 80 pronto deixa eu ver o convite aqui de quem já mandou Giovanna já mandou o convite eu vou aceitar Giovanna deixa só cair aqui as linhas pra que eu consiga chamar a Eline junto com você aqui só um minutinho aqui a conexão hoje da internet está um pouco lenta mas nós vamos chegar lá tá certo vocês já são a próxima dupla né é só um tempinho que está dando uma lentidão no desligamento dos participantes aconteceu com a Jacqueline com a Ivana agora com a Valéria e com a Renata e é só a gente ter esse tempinho aqui que eu já vou chamar vocês Giovanna Reis nossa Miss Brasil Supranetronal 2022 e Eline Augusta a Miss Beleza Regional 2021 né a próxima dupla Ana Lúcia e Loiane na sequência e depois para finalizar eu e Renata Bessa né vamos aguardar aqui gente está bombando essa live de hoje aqui muita gente e é isso a gente eu agradeço muito pela participação pela paciência de todos vocês fazer ao vivo não é fácil e a gente encontra também a internet no meio para a gente ficar no suspense né mas dá tudo certo nesse instante deu e aí vai dar tudo certo agora também para eu chamar as próximas duplas porque enquanto não cai essa conexão das duas eu só posso chamar mais uma e eu tenho que chamar os dois pares da live né não sei porque está acontecendo isso hoje justamente hoje mas vamos que vamos vai dar tudo certo é só ter uma paciência e um tempinho que não está dependendo de mim e sim da internet maluca hoje essa internet resolveu ficar assim lenta 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 na live amigos mas já estamos já terminando a nossa live desta noite com mais duas duplas para a gente fechar aqui esta participação incrível né dessas pessoas maravilhosas né e é um prazer muito muito grande ter vocês aqui prestigiando o TV Miss Brasil Forever lembrando próxima quinta-feira live com Katia Oliveira Miss Mato Grosso do Sul 1985 a Katia vem contar a história dela a trajetória dela de 1985 vamos lá agora chamar nossa Giovana Reis porque agora sim está liberado e aí eu vou aceitar o convite da Giovana e vou chamar também Dona Eline boa noite boa noite minha rainha seja muito bem-vinda obrigado a live live especial né hoje a internet hoje deu uma travada para todo mundo e aí Giovana me conte qual foi a parte mais difícil de participar dessa live desde que chegou eu sou uma ansiosa então eu preciso abrir isso logo pelo amor de Deus olha aí duas irmãs gêmeas separadas ela também veio de rosa sejam muito bem-vindas meninas obrigado por vocês estarem participando aqui na live Amizades Corébias e é um prazer muito grande ter vocês aqui a juventude da mitologia brasileira agir Giovana que esse ano brilhou na Polônia representou muito bem o Brasil a Eline que acabou de se despedir do título de Miss Beleza Regional mas uma vez Miss sempre Miss né e é um prazer ter vocês duas aqui ah prazer todo mundo é sempre um grande prazer participar das coisas contigo das lives porque você é maravilhoso você faz cada coisa criativa eu acho isso tão legal é tão diferente a Josiane é única que é um amor de pessoa eu amo Josiane e aí gente vamos acabar com o suspense eu eu que não eu que não eu que não deixa eu começar a falar um pouco sobre a escolha do meu presente eu acredito que o melhor presente que nós podemos dar para o outro é o conhecimento e esse foi um dos critérios que eu utilizei pra escolher o seu presente Giovana então eu vou esperar você abrir pra falar mais um pouco ah eu adoro rasgar coisas suspeitei desde o princípio não acredito nisso menina olha isso são dois livros dois livros e gente eu sou apaixonada por eu sou uma grande colecionadora de livros pequenininhos livros de bolsa e foi isso que eu pensei eu assisti o seu vídeo do Miss Sobraneste no Brasil aí eu pensando ah o que será que eu dou de presente pra ela eu pensei um livro de bolsa mas só que esse é um pouco maior inclusive um desses eu tenho aqui o Ikigai igualzinho eu quis estabelecer essa conexão de experiência com você porque esse livro ele transformou minha vida inclusive eu citei ele na minha despedida do meu título que aconteceu sábado e eu acredito que você vai gostar bastante dele com certeza eu vou gostar eu sou apaixonada por leitura apaixonada ainda mais eu adivinei eu adivinei você gostar eu que agradeço um é a coragem de ser feliz e o outro como é que se chama como é que se pronuncia Ikigai Ikigai os cinco passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz adoro esse tipo de livro adoro adoro mesmo muito obrigada em cheio muito obrigada fiquei muito feliz que você gostou cara eu não esperava a hora de meu presente está aqui deixa eu falar um pouquinho só eu gosto muito gosto muito de reviver momentos dos concursos de beleza gosto muito de relembrar e lembrar de situações engraçadas ou dificuldades que eu tive enquanto desconfinamento e você se despediu recentemente do seu título nada melhor que uma lembrancinha e uma talvez uma uma possibilidade de ter você de novo no mundo dos concursos de beleza que vai ser uma coisa muito útil porque eu adoro coisas úteis adoro coisas divertidas e engraçadas e vai fazer você lembrar muito dos momentos que você passou com o concurso então pode ver tá aqui peraí eu achei isso aí um máximo assim um máximo essa ideia dessa live é muito legal demais ai peraí tchan 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 peraí eu achei isso muito legal e eu tava com medo de quebrar porque quando chegou eu fiquei fazendo assim pra saber o que era e eu gente aham esse que eu vou guardar eu tenho uma prateleira com coisas de concurso eu vou guardar pra deixar lá um pouco assim vou usar também pra quem não entendeu nada não sei se você já entendeu também isso aí é um dispenser que ele é tipo assim ele tem várias partes dele divididas como se fosse uma garrafinha de água mas é pra colocar shampoo condicionador cada um tem um ladinho assim é pra você aí você vai e aperta daí vai sair um lado shampoo um lado condicionador um lado creme de rosa adivinhou eu era pra ter um desse vai ser muito útil nos contos é muito útil eu tenho certeza é super divertido sim sim ai eu tô muito feliz muito feliz por você ter feito essa proposta não sei se você chegou a ver Giovana mas quando você fez aquela live com o José Nildo eu tinha postado um print que é você e ele aí o pessoal responde ele eu postei que é você ai amor de Deus não me ilude tudo parecidas né acho que é o cabelo acho que é tudo né eu sou das irmãs e tem um jeitinho assim formato demais linda maravilhosa vocês são missas incríveis eu quero desejar um feliz ano novo um feliz natal pra vocês e toda a família de vocês e que estou muito feliz que vocês estão aqui se confraternizando e que ano que vem vou convidá-las novamente agora em outros pares mas que vocês podem contar comigo espero que vocês guardem esta lembrança desse momento aqui que é o único nas nossas vidas assim e eu quero agradecer muito a vocês muito obrigado pela participação de vocês eu que agradeço Gil nossa foi maravilhoso participar disso eu acho uma dinâmica super legal fazer muito tempo que eu não participava tipo de um amigo secreto muito tempo mesmo acho que a última vez que eu participei foi no sexto ano do fundamental então é muito legal participar disso de novo e é um prazer imenso estar aqui com você de novo Gizemildo você é muito querido muito criativo muito carinhoso faz sempre umas lives super diferentes super divertidas e assim incrível tanto de assistir quanto de participar Eline muito obrigada meu amor pelo presente obrigada maravilhosa eu amo livros e amo esses livrinhos pequenos que dá pra levar na bolsa que são pequenininhos eu adoro mesmo muito obrigada eu desejo a todos vocês tanto a Eline tanto a Jo quanto quem está assistindo um excelente Natal um excelente Ano Novo eu desejo prosperidade felicidade e alegria com o amor de Deus a gente precisa muito de alegria otimismo boas energias pra que esse novo ano flua super bem obrigada Giovana desejo todo sucesso pra vocês muito obrigada mais um beijo por ter feito esse convite fiquei bastante feliz porque eu sou sua fã viu Giovana sou sua fã desde o mês do mês no Brasil então não teria presente melhor do que esse já estou muito feliz de estar aqui falando com você e eu desejo todo o sucesso do mundo pra você quero te ver em outros concursos pode ter certeza hoje está aqui torcendo hoje está aqui torcendo muito pra você e te desejo um ótimo final de ano que o próximo ano seja de muitas conquistas pra você e pra o Jotenildo também um grande beijo pra vocês pra você também obrigada um beijão um beijo obrigada um beijo tudo de bom pra vocês tchau felicidade tchau tchau eita vamos pra nossa penúltima dupla agora que já está esperando aqui há séculos e vamos chamar aqui elas as meninas de 80 não é vou mandar um convite aqui e elas já estão chegando e boa noite Loiane seja bem-vinda minha rainha vamos lá boa noite boa noite querido José Nil de saudade viu de conversar com você fez um ano agora que nós nos encontramos ano passado na live do Amigos Coreia pois é pois é verdade olha aqui olha o que que Ana Ana me mandou olha quase que eu não consigo segurar de tão grande ah não mas eu acho que não é maior do que o meu não viu deixa eu ver aqui ah não sei oh ah ah o meu também oh 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 eu tenho que virar oh eu tenho que virar a câmera ai meu Deus pera ainda pera ainda pera ainda pera ainda ai meu Deus essa tecnologia me morde é um botãozinho que tem que você toca nele ele já inverte a câmera e roda assim é José Nilton vamos conversando até ela virar é é vamos 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 conversando ah você pode me ligar mas eu viro essa câmera pra cá eu não sei não ou você tem que vai lá pra frente vai lá pra frente essa câmera eu tô na frente do celular criatura mas é porque o celular ele tá pra foto você tem que botar ele pra espelho ai ele é um botãozinho meio redondo que tem e você apertando nele ai você vai ver a gente tá sozinha eu tô vendo vocês eu tô vendo vocês eu estou vendo vocês só não tô aparecendo mas eu tô vendo vocês tem alguém aí que possa lhe ajudar não Ana Ana que eu quero ver meu presente o José Nilton já deixou a gente por último e eu tô morta de conjosidade aqui olha isso esse ano esse ano o seu par tá aqui não tá virtual eu não sei não como é que faz isso não tenta desligar ele vê uma pessoa aí perto de você aí pra tentar te ajudar e aí você manda o convite aqui novamente pra entrar tá isso deixa ela resolver lá pois é José Nilton eu tô morta de curiosidade aqui sabe eu falei meu Deus eu já olhei assim nos cantinhos no buraquinho mas aí tá embrulhado lá dentro da caixa não deu pra eu ver nada é é eu acho que a parte mais difícil dessa live é receber os presentes e deixar os presentes fechados com certeza com certeza viu a gente mandar cedo o presente a gente fica aqui uns 15 dias só olhando e querendo saber o que que é e não chega o dia da live aí quando chega a gente fica por último eita que coisa ah não a gente não se encontrou ano passado não em agosto a gente fez os ah é dois anos foi foi isso mesmo mas é porque é tão bom tão bom tão bom que passa rápido né sim continua lá continua virado pra lá já saí já entrei já virei a câmera já não você tem que tocar é tem um tem um você veja na tela aí do celular tem um quadrado uma bolinha que é só tocar nele que ele inverte a câmera é com duas setinhas assim uma pra cima outra pra baixo oi Mônica pronto 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 olha a Mônica aí ó esses botões me mordem esses botões me mordem agora só tem que fixar o celular pronto pronto já tá pronto e aí agora 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 chegou a hora Loiane Loiane Fernandinha beijo beijo linda pode deixa eu te falar é o presente de Loe eu tava indo pra São Paulo eu mandei eu estava com Fernanda Bôscolo em Santos a Miss São Paulo do nosso ano nossa Andandinha e aí mandei olha o presente dela viajou da Bahia né pra Santos não foi primeiro foi pra Santos aí depois aí foi de Santos eu mandei aí eu eu mandei um avisei pra ela que louco vai receber ela não vai nem 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 entender de Santos o presente da Bahia mas deu tudo certo agora não o cartão ó quero te pedir licença porque o cartão dela é no dia foi feriado e apavorada porque eu ia viajar no outro dia cedo e feijou tudo não tinha não tinha nada aberto pra eu comprar um cartão mas aí eu fui tremendo nas bases pensando que o correio ia estar fechado também e graças a Deus o correio estava aberto e eu consegui fiquei aliviada porque a gente sabe que é um tempo maior e tal pra chegar né e aí eu fiquei aliviada espero que você goste e eu gostaria eu mandei já o o convite o cartão dela digital em pdf se você não se importar eu gostaria enquanto você estivesse abrindo sei lá eu leio eu porque eu eu costumizei eu não sei você abriu não abriu eu disse ela que não abriu você falou pra ela eu não abri não abri e agora tá aqui no celular eu tô falando do celular é isso que eu vou pedir você depois abre porque eu costumizei um cartão e nesse cartão tem vários cartões e com várias várias mensagens de amizade então eu vou passar agora pra você os textos que estão nesses cartões que eu acho que é muito valioso e depois você abre lá o cartão depois você manda pra ele posta pra ele e tal e tal certo? tá bom eu costumizei viu? porque eu gosto de fazer assim umas coisas diferentes assim você é da Márcia eu sei vários cartões e isso me faz lembrar assim a nossa querida e saudosa Márcia porque eu fiz isso no lançamento do livro dela eu fiz um cartão diferente eu costumizei um cartão pra ela especial e assim é uma lembrança é triste mas vamos falar de coisa com certeza ela está nos acompanhando onde ela estiver e hoje também parabéns pra Flavinha Flávia Cavalcante aniversário dela que eu estive parabéns parabéns Flávia Cavalcante aniversário dela hoje antes de qualquer coisa eu quero fazer um agradecimento especial a Jo que todo mundo está falando ele de Jo de Jo de Jo pelo seguinte que você fez nós passamos um tempo adormecidas adormecidas assim a gente sempre lembra dos momentos e tal mas esses encontros essa amizade depois que a gente começou as lives e tudo eu tive a oportunidade estou devendo e ela também e você também está me devendo que você disse que vinha e não veio ainda e na hora que você disse agora que ia surgir eu digo ainda bem que é Porto Alegre porque se for na Bahia eu vou brigar com ele estou te esperando aqui viu você fez você fez a gente reviver momentos que foram importantes na nossa vida amizades que foram construídas com esse com esse momento e que ficam ficam e eu vou falar sobre isso agora sobre essa importância da amizade então quero assim agradecer de coração a minha amiga beijo essa oportunidade que você está nos dando de reencontro ainda estamos lutando e você vai estar nisso ainda estamos lutando com o projeto para nos encontrarmos estamos fazendo 42 anos esse ano quando fizemos 40 anos eu apresentei um projeto mas começou a pandemia agora nós vamos nos envolver entre a gente para ver se esse projeto ramifica e alguém se interessa por esse encontro fiquei até estou em falta com vocês estou em falta viu Loi porque eu não mandei ainda mas é porque assim cheguei de São Paulo e teve umas atribulações que não quero falar disso porque esse é um momento muito feliz eu não quero falar disso agora e e aí mas eu vou fiquei de mandar para vocês o projeto para poder a gente se juntar e ver se a gente consegue como é que se diz viabilizar nesse encontro que é importante bom no cartão tem assim amizade verdadeira é difícil de encontrar difícil de largar impossível de esquecer a maior riqueza ou isso é outro cartão a maior riqueza que um ser humano pode ter são as verdadeiras amizades então eu gostaria de agradecer por você fazer parte da minha fortuna Loiane amizade tem esse poder que afasta que afasta os medos desfaz amarras sustem o golpe fatal ampara a queda reata as partes clareia as sombras da alma recobra as forças vacilantes e faz começo o que já era fim Charles Chaplin amizade é sentimento transformado em ação em ações é alívio ao tormento é candura e alento e alento traz conforto aos corações que a nossa amizade seja sempre sempre assim amparada na virtude leal na vicissitude eu por ti e tu por mim outro amizade é assim é ouvir chamado é saber o momento de ficar calado é somar as alegrias dividir as tristezas é respeitar o espaço do outro e guardar um segredo e a certeza da mão estendida muito bem outro não acabou não é pensar sempre é um monte de cartão é pensar sempre mesmo estando distante é ter afinidade e sintonia é amor confiança fidelidade respeito admiração felicidade uma verdadeira amizade é para sempre e agora contrato de amizade tá lá depois eu quero responder vou assinar Loiane declaro com esse contrato nossa amizade foi renovada por tempo indeterminado com certeza esse contrato também garante que estamos juntas nas melhores e piores situações gratidão pela sua amizade com carinho Ana Lúcia Paixão Bahia Paixão eita que linda por isso que o nome dela é Paixão você viu como é que ela é né é um espetáculo essa mulher essa baiana é um espetáculo Aninha agora vamos acabar o suspense de Loiane vamos vamos eu não abri não eu não abri não isso aqui chegou não deu quem é a primeira que abriu eu abri a primeira agora amanhã que coisa grande tá tão bem fechadinho ó eu espero que não tenha amassado viu tanto tempo isso fechado meu Deus tomara que não tenha amassado ai tá inteiro a cara da riqueza hein ó é isso aí você bota na forma que volta ao normal gente veio tudo olha isso olha agora só falta eu ir pra praia viu o kit from Bahia minha filha o kit from Bahia olha que tal José Nildo belíssima tá belíssima saúde uh meu Deus ó deixa eu te explicar eu perguntei seu número não disse pra que era é um número a mais porque eu achei a forma pequena viu mas eu acho que vai ficar bom porque eu perguntei o número dela mas ela não disse pra que era aí eu perguntei o número você me disse e ficou boa olha que lindo gente vocês estão vendo olha que trabalho maravilhoso amei Ana amei espero que você tenha gostado muito carinho isso é pra ficar geladinho viu isso é pra ficar geladinho é muito é muito comum aqui muito obrigada adorei será muito bem aproveitado pode ter certeza e foi compactuado isso aí com a nossa amizade da nossa querida Fernanda Bôscolo que ela que me ajudou pra ir comprar o papel de presente falei gente como é que vou botar isso numa caixa você sabe procurei algum político alguém agora fiquei tô te davendo não tô esquecida primeiro político saí de Feira de Santana para Brasília o que você me pediu ou o acarajé o acarajé não tinha como eu mandar desse jeito mas eu vou mandar eu vou mandar pode ter certeza e afasta o amor de filmar pra depois passar pra José Nildo viu olha a Fernandinha um beijo pra você Fernandinha a próxima live é com ela dia 6 amigos eu tô sabendo eu tô sabendo olha serviu viu serviu a sandália viu serviu eu fiquei preocupada Loiane porque eu achei a forma tão pequena aí eu falei peraí ainda aí eu falei eu vou comprar certinha ai que bom que bom espero que você goste adorei gente é porque a ava Maria olhe olhe você me deu a pista eu dei a pista mas peraí ainda não deixou de ser surpresa porque eu tava eu tava procurando me indicaram essa pedra é a pedra selenita é uma pedra branca é de autodefesa isso e eu procurei aqui em tudo e não achei então eu dei a dica pra ela pra ela ver se conseguia aí tudo aí eu pedi eu falei que se ela achasse que era uma coisa boa e que eu não tava achando aqui e eu não esperava que ela achasse ela me manda um anel ela me manda era uma pedrinha não mas essa olha só essa pedra você tem que ganhar é isso eu também foi isso porque eu procurei mas fiquei procurando alguém que me desse olha perfeito perfeito até como é que você sabia o tamanho do meu dedo é mulher porque esse anel ele é ajustado ele controla ele diminui e aumenta já vi aqui também sim linda olha a ave maria meu deus do céu Ana Ana a Liliane de Feira de Santana tá mandando um abração pra você é eu mandei um convite pra um monte de gente convidando pra live disse que eu tava na live e tal um monte de gente eu mandei olha gente que maravilha eu tenho um carregador aqui que deu um sinal aqui rapidinho pode entrar no ouvido Aninha olha que essa pedra que esse que te proteja muito viu que te traga a proteção divina que te dê muita saúde que te traga energias boas mesmo em tempos maus que você tenha força que você tenha luz e em tempos maravilhosos também precisamos de proteção que às vezes a felicidade incomoda um pouco com as outras pessoas então é isso olha Loiane eu tenho que te agradecer muito porque eu cheguei de São Paulo e passei por um momento desagradável eu 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 sofri um golpe uma pessoa passou pelo meu filho que mora em Petrolina Pernambuco meu e e eu sofri um golpe não quero falar sobre isso porque nós somos um momento feliz e tal isso aí que você falou é exatamente isso a gente precisa de força pra esses momentos que nos abala que nos abate que luz porque a gente vai e a polícia a justiça é é totalmente assim é desrespeitosa com nós que sofremos que nós que somos vítimas e foi muito desagradável ó Ana é única a outra tá escrevendo aqui Ana é única meu Deus eu 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 essa Ana é mas né como pessoa não existe pessoas fantásticas maravilhosas e eu ao longo da minha vida é de 62 anos né e de concurso de MIS de tudo eu consegui é é encontrar e fazer amizades e encontrar pessoas fantásticas maravilhosas e que me agregaram é na minha vida coisas boas experiências boas vocês fazem parte disso de uma forma forte nós nos conhecemos como concorrente foi isso que eu disse a massinha quando ela nós conhecemos como concorrentes e essa concorrência nos fez ser amigas né olha a gente nem se lembra quem a gente torceu quem não torceu a gente queria que todo mundo ganhasse não é verdade e isso é um concurso sadio um momento sadio que nos 42 anos gente 42 anos né então assim parece que foi ontem parece que foi ontem né pois é de encontrar Fernanda eu fiquei na casa no apartamento dela Adriana fez um jantar pra gente em março desse ano que eu estive lá e quero tô planejando viu tô planejando logo logo ir a Brasília né e eu ia muito Luan eu ia muito porque eu participava do festival internacional de dança inclusive um grupo meu já abriu o festival internacional de dança de Brasília então todo ano eu tava em Brasília mas agora né inclusive nesse momento com essa pandemia nos afastou né do nosso nosso cotidiano do que a gente tem hábito de fazer e tal mas vamos retornar eu sou muito curriqueira sou de viajar muito tá pensando que eu não vou em Olinda não viu se se aguente é que eu vou em Olinda viu também ó eu tive a filha tailandesa a Fernanda também quer vir vem Fernanda vem é eu vi uma filha tailandesa que ela dizia mãe mami é impressionante você tem gente em todos os lugares porque ela viajava pelo Brasil em todo lugar eu tinha hospedagem a gente não ficou em hotel em canto nenhum e ela mami eu não suporto hotel gente acredite eu olha eu fico em qualquer lugar simples e tal e tal mas eu não gosto de hotel e aí agora mesmo com a Nanda Nanda que me hospedou fiquei lá eu ia pra Campinas ia pra São Paulo e fiquei entre Campinas Santos foi muito Feliz Natal Feliz Ano Novo dia 6 eu tô aqui com nossa amiga vamos estar aqui prestigiando as outras vamos estar prestigiando isso muito feliz Loiane de estar com você né de fazer esse momento com você e tudo de bom aí Josenido só gratidão 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 tudo de bom Loiane pra você amém amém agora fale aí agora eu já falei demais sim Josenido tem mais gente ainda né então olha eu quero te desejar assim um Natal maravilhoso pra vocês vou falar pros dois e pra todo mundo que tá vendo a gente né e que a paz e o amor de Jesus façam sempre parte da vida de vocês da nossa vida né e que a nossa fé jamais esmoreça então muita luz muita saúde muita paz muita alegria muita força ó e vamos em frente ano que vem tem mais live com certeza com certeza ó a gente precisa organizar nossa live ó deixa eu falar pra organizar ao contrário Loiane nosso grupo fazer uma live pra ele como convidado isso mesmo vamos organizar ele deixa tá bom menina minha mãe tá aqui minha mãe tá dizendo que a próxima ela vai viu minha mãe tá bom tá bom tá bom muito obrigado pela participação de vocês desejo um bom Natal um feliz ano novo pra vocês e todas as suas famílias e que é um prazer ano que vem se Deus quiser quero contar com vocês aqui no na live Amigos Forever e o que depender de mim sempre estaria à disposição de vocês tá certo obrigada Amigos Forever você é um amor sempre carinhoso com a gente sempre muito obrigada por tudo viu obrigado vocês minha linda muito obrigado beijo 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 Aninha obrigada beijo obrigada você linda tchau como é que a gente sai aqui agora esse ano se livraram já de mim agora tchau nem livraram a gente fica morrendo de saudade dele beijo 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 como é que a gente sai aqui vamos sair aqui tem um x assim é só apertar um x que tem na lateral isso ou você desliga o celular e sai de uma vez também pode ser tem um x pronto aqui aqui já foi foi eita gente agora o grande final finalizando vamos finalizar agora quem está querendo saber o presente que eu ganhei quem está querendo saber o presente que eu entreguei para meu primeiro par hoje nesta live aqui eu também tenho um par no dia 13 e vamos lá vamos tentar descobrir aqui agora vou chamar ela aqui ela que é minha par maravilhosa e é um prazer encerrar esta live com ela minha diva minha diva Renata Bessa minha irmã espiritual minha amiga minha miss Brasil olha você de setembro para cá entrou na minha vida de uma forma muito intensa muito maravilhosa você sabe que pode contar comigo sempre eu vou estar sempre à sua disposição assim eu não vejo o dia de poder vê-la pessoalmente apertar sua mão lhe dar um abraço quero parabenizar seu esposo por ter uma mulher uma companheira tão sensacional como você Renata você é uma pessoa que veio na terra com a missão de embelezar o mundo deixar mais leve através da sua beleza representar a beleza da mulher brasileira ser uma grande Miss Brasil todo mundo hoje conhecer mais a sua história através da nossa live em setembro e você é uma pessoa incrível 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 que eu não tenho palavras para descrever você Renata é simplicidade Renata é luz Renata é brilho Renata é emoção Renata é tudo de bom e muito mais assim talvez eu não tenha palavras para definir você Renata você é uma pessoa que é do bem que veio para somar que é querida por todas as Miss Brasil né e todas as meninas assim tem uma história de vida incrível e hoje nós estamos aqui para celebrar nós estamos aqui para celebrar amizade eu reverenciar essa rainha como eu devo reverenciar nossa mãe esse presente aqui que você mandou no meu aniversário não tem preço estou aqui com vocês não essa linda gravata que você também me presenteou e agora essa presente aqui mas antes de eu abrir meu presente eu quero que você acabe o suspense com a lembrança que eu mandei para você e eu peço desculpas a você porque foi tão corrido que eu não consegui mandar o cartão mas eu vou quando você estiver de volta ao Brasil eu vou mandar o seu cartão ele vai chegar atrasado para você mandar também então assim nossa eu quero que Deus te ilumine sempre que Deus te dê saúde felicidade sucesso e que eu sinto o maior orgulho um imenso orgulho de ser seu amigo e um amigo irmão de afinidade porque nós eu acho que nós é parceiro né e de afinidades assim como todas as outras meninas assim vocês são pessoas incríveis maravilhosas eu não tenho assim o que dizer para vocês a não ser que todas são estrelas estrelas do nosso Brasil Jô meu coração está para explodir de tanto que eu amei as suas palavras e assim isso para mim foi mais do que o cartão para que cartão depois de tudo isso que você falou porque tudo que você falou vai ficar aqui na minha memória para sempre eu amei e eu passo das suas palavras as minhas porque você é um anjo quando eu conversei com você pela primeira vez sabe aquela pessoa que a gente admira assim de cara parece que você convive há anos eu tive essa afinidade com você e a gente então criou uma proximidade assim muito grande de afinidades mesmo a gente se fala como se a gente se conhecesse há anos você entrou na minha vida de uma maneira tão bonita então você cuida de mim mesmo à distância você se preocupa com a minha saúde você quer saber se eu estou bem isso significa tanto para mim você virou família para mim e assim eu também não vejo a hora de te encontrar e te dar aquele abraço apertado sabe assim e esse dia está chegando vai ser no ano que vem em breve se Deus quiser e vai ser uma comemoração muito especial e eu amei a ideia da Ana da gente te entrevistar eu gostei eu vou combinar com as meninas para a gente fazer isso fazer uma live cada uma aparece para te fazer uma pergunta e te proporcionar esse mesmo carinho que você proporciona para a gente você promove os nossos encontros essas nossas trocas que são muito significativas para todas as missas e amigas a gente é um grupo muito unido a gente é um grupo unido por afinidades por sonhos e todas querendo bem uma da outra é muito especial esse carinho e graças a você você é um anjo proporciona tudo isso para a gente e eu queria se você me permitir falar aqui online qual o apelido que eu criei para você posso? é que você é muito fofo você é um é uma uma fofura sem explicação então eu eu comecei a te chamar de fofonildo que é uma mistura de fofo com fofinildo eu acho que não tem apelido melhor para você do que esse e Jô eu quero te desejar também tudo em dobro para você para os seus filhos para a sua família para todos que você ama tudo de melhor dessa vida em especial muita saúde Deus no seu caminho todos os dias que você consiga realizar todos os seus sonhos e tenha uma vida plena feliz de muita abundância em todos os sentidos principalmente de paz paz prosperidade tudo de melhor você merece muito viu? obrigado minha rainha muito obrigada por entrar na minha vida de uma maneira tão bonita e tão verdadeira quero você para sempre na minha vida presente de Deus presente de Deus maravilha maravilha nós estamos assim tão distante assim fisicamente mas tão conectados pelo coração pela amizade pelo respeito pelo carinho e é isso que é a emoção a nossa emoção é verdadeira então as palavras elas são verdades então assim eu para mim é um prêmio é um máximo assim poder ser amigo da Renata Bessa né nossa eterna Miss Brasil 95 e de todas as outras meninas também assim né e eu só tenho que agradecer esse espaço e nunca pensei de ir tão longe assim de estar nessa constelação né de todas as Misses Brasil assim nesse porte de amizade assim então eu procuro fazer um trabalho com resgate com muito carinho muito respeito para que deixe para deixar vocês muito bem né sempre ao longo de cada entrevista de cada história que é repassada e dois anos e meio aí já vai né a série e eu só tenho que agradecer e cada uma delas vai somando 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 e só somando coisas boas né então isso aqui e você faz o seu trabalho porque você é extremamente organizado pontual e sabe se comunicar sabe agregar as pessoas eu acho muito bonito a maneira linda e respeitosa com que você trabalha você é um exemplo para todos nós Jo que alegria te conhecer obrigada por tudo que você faz por nós Misses obrigada não não preciso agradecer é o Deus maior que me fortalece para que a gente conduza esses momentos bonitos assim então assim hashtag gratidão sempre agora vamos deixar de blá 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 vamos acabar o suspense que eu quero ver se você gostou da lembrança que eu mandei para você andar a mão assim o que será não consegui imaginar é macio não sei vamos ver posso abrir pode abrir primeiras damas que legal diretamente de olhida para mim vender bom já amei a cor é minha cor favorita azul ó uau ai que fofo Jo que lindo uau que lindo Jo que lindo tem um elefante aqui para dar sorte amei sim isso é uma canga com uma mandala não é sim amei lindo 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 e amei a cor amei gente parece que você estudou o meu estilo o meu gosto adivinhou lindo que delícia o tecido Jo obrigada enfim você agora quando for à praia estiver na piscina amei amei depois ainda vai vir umas coisinhas mais ano que vem me aguarde o presente maior é te ver pessoalmente e te abraçar te dar aquele abraço sim o meu também e bem né agora eu vou acabar o suspense aqui também não é não tem pressa só estamos nós aqui também agora deixa eu mostrar para o pessoal a caixa é grande gente deixa eu ver aqui a abertura da caixa aqui é a única caixa que cabia a sacola esse volume vai diminuir um pouco vai 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 Só um minutinho... Tem que abrir a tampa da caixa aqui agora. Tá difícil, hein, Jô? Tô indo, tô indo aqui, tô indo. Eu acho que eu tenho que abrir o fundo da caixa, mas deixa eu abrir aqui. Tá tudo certo. Tô aqui, tô aqui tentando abrir aqui. Acho que eu tenho que abrir pelo fundo, pela parte mais difícil. Gente, peraí. Tá aqui, tá aqui... Eita! Deixa eu ver aqui. Ah, Renata, Renata... Minha ralinha... Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Embalagem bem delicada. Nossa, mãe! Como você adivinhou que eu adoro esse tom de cor de camisa? Meu tom... Olha, gente, que camisa linda. Que camisa linda! Você adivinhou? Eu adoro camisas com esse tom. Não, então... Eu assistindo as suas lives, eu imaginei que essa... Quando eu vi, eu falei, gente, tá a cara dele. Só que se o tamanho não servir, você pode mandar pra mim de volta que eu troco? Não, tá certo. M, geralmente M dá também aqui. Uau, que bom! Acho que vai dar, não tem problema não. Eu geralmente uso, às vezes, P e M, né? Dependendo da camisa aqui, mas ela vai dar com certeza. Ah, que bom! Já vi aqui que deu sintonia. Nós estamos com muita sintonia, né? É, muita sintonia. É igual a Vá falou, lembra? Que a gente mandou o presente uma pra outra e naquele mesmo dia a gente se encontrou num lugar inesperado. Porque era pra gente se encontrar. É a energia. É a energia. Nós somos movidos à energia, né? E ela chega aonde a gente estiver. Não importa a distância. E cheirosa. Olha, essa camisa vai ficar guardada até o dia do nosso encontro. Eu prometo. Eu prometo a você. Quero usar ela no primeiro dia que eu poda encontrar. Porque vai ser sensacional, assim, e maravilhoso mesmo, assim. Tá bom. Se estiver quente e engramado, eu vou usar a minha canga também. Sim, sim. Leve ela sempre numa viagem. Leve ela. Como se fosse um lenço também, né? Tipo... Sim. Sim, sim. Ela é uma malha, né? Uma malha especial, assim. Que é bem frinha. Muito linda, alegre, linda bem. E olha que foi difícil, viu? Porque eu tentei trabalhar as cores. Quando você falou, assim, as cores que você gostava. Então, eu gosto disso, de ir atrás. Eu digo, não. Tem que ser cores que encaixem, assim, com ela. E que ela se sinta bem. É verdade. Lembrei. Você me perguntou. Adorei. Foi mesmo. Tem todas as coisas. Olha aqui. É mesmo. Gente, agora que eu entendi. Obrigada, Jo. Tem uma conexão aí com as cores que você mandou. Principalmente predominando o azul. Que você, quando desfilou no Miss Brasil, tava com o vestido azul, né? Meio escuro. Sim. E dali, eu já percebi no Miss Universo, você tava também com roupa azul, né? Com um blaze azul, também. E eu digo, e azul é a cor da nossa Renata. Não, eu adoro. Muito boa. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela comprava tudo azul pra mim. E falava, ah, eu compro azul pra combinar com o seu olho. E eu, uma menina, falava assim, ah, mas eu quero usar a cor de rosa. Ela, não, tem que ser azul. E acabou que eu cresci usando azul. E eu gosto, é uma cor que me traz paz. E acho que, realmente, minha mãe tava certa. Tem um pouco a ver comigo, sim. Sim, sim. Olha, eu quero me desejar um feliz ano novo. Um bom Natal, um super Natal pra você, seu esposo. Obrigado. Sua família e que muitas felicidades e que eu sinto já a energia de 2023 chegando. E é uma energia muito boa, que vai reaproximar muitas pessoas e vai fazer reencontros incríveis, assim. E que a gente possamos não ter mais a palavra pandemia em 2023. Seja uma vida normal e que nós possamos ser felizes no Brasil e no mundo. Muita força, muita oração pra quem está precisando e está passando por momentos difíceis. Porque a vida, ela tem momentos altos e baixos e a gente tem que saber exatamente viver cada momento. Então, se você tá feliz agora, mas lá na frente pode não estar e assim não tá feliz, depois vai ficar feliz também. Então, essas consequências que vai acontecendo, mas que a gente pedindo a Deus sempre, pedindo a Deus por proteção, saúde, né? E o resto a gente corre atrás, assim. Então, assim, volto a dizer, Renata, minha amizade por você não tem preço. Nós nos identificamos e você pode ligar pra mim a hora que você quiser, mandar mensagem a hora que você quiser. Se quiser falar comigo, eu vou estar sempre à disposição. Se quiser pedir uma dica, um conselho, alguma coisa assim, eu vou estar sempre à sua disposição. E é isso. E aguardando essa virada de ano ansioso pra, se Deus quiser, no ano que vem a gente se encontrar. Obrigada, Jo. Eu quero ser essa pessoa pra você também, tá? Conte comigo sempre, a qualquer hora, tá bom? Te amo. Obrigada por tudo. Feliz ano novo a todos. Que 2023 seja um ano com menos violência, mais paz, mais tolerância, mais amor, né? Boas energias pra todo mundo. Sim, sim. Então, nós vamos finalizar nossa live. Eu quero fazer um convite a todos na próxima quinta-feira, dia 1º. Terei a live com a Miss Mato Grosso do Sul, 1985, Cátia Oliveira, que está vindo contar a trajetória dela, né? E na próxima terça-feira, a segunda live, Amigos Forever, com um novo grupo de participantes, não é? E no dia 13, teremos também a terceira e última Amigos Forever. Então, foi tão grande o sucesso do ano passado, que esse ano foram três lives. Ano passado foram duas lives e da troca de presentes, esse ano três lives, assim. Então, grupos muito carinhosos, muito... Vocês vieram hoje aqui, deram um show, né? E estamos assim, né? Gratidão sempre, né, Ana? Obrigado, Ana Bahia. Várias lives. E é isso, eu só tenho que pedir, ó, graças a Deus, ser muito grata a Deus, por essa noite iluminada com pessoas fantásticas, e encerrando a live com esse ser de luz lindo, iluminado, chamado Renata Bessa, nosso amigo Brasil, 1995. Vamos terminar a live com esse ser maravilhoso, espoponildo, chamado Josenildo. Amém! Beijo! Obrigada, minha rainha, por tudo. Beijo! Beijo! Tchau, gente! Um abraço, boa noite a todos!